Música Salve salve galera, vamo pra mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou trazer de novo a série aqui com o Bezenho2x2 Que a galera curtiu pra caralho aí Bezinha, vamo que vamo? Tá vamo Pô Acabar Deixa eu ver com uma arma irada aqui pra mim dar uma zoada velho Bora, bora dar uma zoadinha Bora Qual? Ah, eu acho que eu vou de AK em, igual CS É AK e M4? Você tem M4? Eu tenho AK, eu vou de AK então Então lá, eu vou de M4 Tá porra, bora ver o que vai dar isso aqui, os caras tão de AUG Jogando com as armas, armas primárias aqui ó Ei o Bezenho aqui galera ó Vamo ver que merda que vai dar isso aqui, cuzão Vai dar merda hein Bezenho, não vai trocar não hein Pô, só uma bala, melhor arma do jogo Vai trocar não hein galera, se a gente perder, fodeu Perdeu, 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 tá ligado? Nunca escutou isso não, perdeu, perdeu Querendo que o cara já perdeu, já perdeu mesmo né Tem volta Nossa, o cara aqui tomou uma rajada do caralho, sim, foi isso mesmo Nossa, você tá com muito de vida Sim Não vale trem cara Galera, quando você joga X1 alguma coisa, não vale trem tá Rajei, ragei, ragei Rajei Ah moleque, só rajadão Só rajadão moleque, eu dei uma rajada naquele cara ali O BZ, que ele peidou velho Ok Deu um tiro só Dei tiro, dei tiro, dei tiro Ah mas Uhul Mano, essa cara tem Mano, essa cara de longe é ruim, tá ligado? Mas mano, quando eu chego perto do cara Pensei que ela acerta e é Tá ligado? O cara some velho, na moral O cara some velho Dei dano, dei dano Ah, eu tenho na direita, só uma bala Vou pegar esse cara aqui ó Nossa, tomou dois tiros Tá muito dano, Sarva De fé, dá muito dano Ah, caralho Ok, vamos lá Chega aí, chega aí, chega aí, fica aqui no lado, fica aqui no lado, olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, essa vai ser a thumbnail do vídeo Aí vai Nossa, boa Galera, só pra dar umas veras com os caras, tá ligado? Tipo, a gente não tá desmerecendo ninguém velho É só pra gente ver como é que a gente joga com essas armas também Até pra ser diferente o vídeo, pra não ficar só naquela parada de algo e tal Mas, perdeu, fudeu Perdeu, perdeu também Opa Dei maior dano aqui no cara aqui velho Opa Caralho velho Os famosos sem cash, arma de cash Acho que é melhor a gente, que cai e colocar outros né, pra dar chance pra mais pessoas Ah, é melhor né É, vou Valeu galera Chama outros Bora lá Não, dá chance pros Dá chance pros outros, cara Depois a gente Daí jogou não né Jogou no primeiro Aí eu que tomou DC lá Que tava com 77 Eu acho Tá lá também DC Beleza Pera, tira a ponta Cadê os caras mano? Aí vai vai Então vamos lá galera Vamos continuar a game play Pra deixar que ele é visto né Que não vale trem e granada Os caras se amarram né Mano, nem pro trem Tocar uma granada nos outros né velho O cara ali É, ao invés de só trocar tiro aqui no meio É Os caras se amarram Já pode conversar né Bezer Toma a barra dos caras no começo O cara vai cair de novo Quer apostar Bezer? Ok Não, cara não Também fica aí Galera, quando você joga com arma assim Você não tem que trocar tiro de longe não Você tem que diminuir a distância Legal Ó, o IBZ diminui a distância O cara tá atrás da placa Tem que diminuir a distância Viado que assim não Ah, os caras rindo Ah, os caras rindo A dupla guerrilheira O cara botou arma zoada também O cara botou arma zoada também Bezer Eita porra Dei realmente Caralho Eu tô melhor de AK do que de águia Partiu treinando de águia Na moral Pegar só de AK agora Vou jogar mais de águia não Salve para o Torres Daí, velho Nois Tô com 30 Os caras aqui tomou dano Mano, é muito dano, velho Sim, velho O cara tá tomando dano Saber de onde, meu amigo Salve para o Andrezinho Tamo junto, Andrezinho Obrigado por acompanhar os vídeos Tô na direita Já tomou dano pra caralho Mas é Muito dano, né? Ah, eles me esperam, velho Mano, se a gente tiver de águia trocando dano É capaz os caras fazerem mais rápido do que assim, tá ligado? Porque os caras dão bala, tá ligado? Sei lá Sempre acontece, cara Sim Tô falando a base com medo Nossa, velho Tô uma bala Então O cara pulou, não vale mais deixa Não vale pular, velho Mas deixa Ah, eu não ia falar nada, não Comédia, né, mano Esses vídeos ia ser muito comédia Vou tentar dar um segundo de paz, tá? Você consigo? Bora ver Calma, eu vou tentar também Bora, bora Errei Errei também Ah, na esquerda Nossa, eu tomei a bala pra você A bala que era pra você O cara nas facas, ó Sem respeito, né, bezer Ah, aí não, né, filhão Aí não Sem respeito não vale Sem respeito morre, pô Tô entendendo isso aí Nem eu tô entendendo Bora virar aqui Valeu Agora eu vou botar a outra arma aqui Deixa eu botar a minha aqui Vamos de subir agora? Vamos De qual? Deixa eu ver Eu vou de MP5, eu acho, hein Eu vou de MP7, então Então vai Comprar aqui MP5 O Andrezinho já foi, né, pô Galera, vai ter vídeo 2x8 com o BZ também Então quem já estiver assistindo esse vídeo aqui, ó Já se liga no canal aí Vamos que vamos Cadê o cara, velho? Pô, só entra mesmo os caras, mano Você divulgou? Divulguei só no Neto, tem um point blank no grupo lá Pô, só entra esse cara, velho Pô, se eu divulgasse no Face Eu vou divulgar o 2x8 no Face, eu acho Aí, vai, vai, vai Não, teu amigo não, esse aí não, né Não, não Amigo é da Anziata, né Então, bora lá, galera Pra mais um lado aqui Dando uma zoada de Bob's De bobeira Se a Bob's quiser me Patrocinar também, dá um Lá que a gente fala da Bob's Tá ok Olha, senão eu tô com Tô com fome Ai, cara Bora ver como é que ele tá Mano, essas arminha aqui é muito da hora, velho Eu me pensei que é muito roubado, velho Mano, essas arminha aqui são roubadas Porque lógico, não tem como trocar picos com algo Essas para mais de peito assim, né Mais aberta Nossa, de perto não tem como não Muito rápido o cheiro É Olha lá, de longe que é fácil trocar mais de perto, velho Caralho, essa arma tem dano pra caralho Olha lá, o BZ O BZ das facas na parede O BZ das facas na parede Esse cara tá agoniado, ó Bora BZ, caralho Cara, eu quero que eu não consiga que vocês atiram É muito chato isso, né, velho Porra O cara Agoniado ali já, mano Ele tava Até eu tava agoniado Opa Quase, hein Tem que matar a roupada Toma Ai, caralho Que engraçado Essa bala, mano Da, da strefa de, de mim Ah, na direita Mano, tem sensiador, essa arma aí, é Dropa ela pra mim uma vez Vou ver como é que essa porra vem Vou derrubar Ok, vamos Vai Qual é o melhor, sensiador ou sensiador? Eu achei que com um Nossa É, caralho, é pelona, mano Com, velho Caralho, caralho Qual não sabe, o grau é um de quadra depois, mano MP5 Pega a M-Dome Porra Ah, não tem Ela não tem scope, né, mano Não Olha isso, velho Olha isso, mano Muito roubada, viado Caralho É, velho É, velho É, meado Isso é doido Pô, vai jogar de P90, não sabe de nada É Se eu, agora, vou colocar 3 high pra finalizar aqui Finalizar, jogar o último ladinho aqui Vou colocar Ah, deixa eu colocar Deixa eu colocar qual aqui Vou colocar uma P90zinha só pra dar uma zoada, vai Peraí, peraí que eu vou colocar Beleza Ah Ok, eu passei, sei que eu ia colocar uma 12, mas isso é muito bom Calma, vou colocar o de Sniper, madeirão Vai Ficou legal, tá legal essa gameplay, velho Comédia, mano Ai, caralho Bora lá, galera Último lado da gameplay aqui agora Botei 3 rounds, porque senão a gameplay vai ficar muito grande Ok, vamos Vamos que vamos Galera Tá com atenção, velho Nossa Galera, lembrando quem quiser comprar teste aqui Igual o que eu uso aqui pra comunicar com o meu time Que a gente treina tudo É o teste da BBhost, o link tá aí na descrição É só usar o cupom NETENHO e ganhar desconto, hein, galera É nóis Opa Não, desceu Peraí Não, desceu Mano, já fui melhor de P90, hein, velho Opa Só foi falar Só foi falar, mano Só tem que falar pra dar aquele ânimo, tá Porra, foi melhor Aí o cara fica porra, não sei o que Aí o cara foi, carregadão É só falar coisa ruim que acontece a coisa boa Falar coisa boa que acontece a coisa ruim Sim, aí tipo isso Peraí Galera Tava essa Voltou, voltou Então é isso, galera Mais um vídeo pro canal A parte do BBZ vai tá aí na descrição Quem quiser conhecer mais sobre ele lá Que ele joga no meu time Ele é bom pra caralho também É nóis Tamo junto Fala tudo, BZ Deixa like no vídeo E até o próximo vídeo Compartilha aí com a mamãe e com a vovó Até o próximo vídeo Fui Tchau